Voltei! E fala galera, JJJ, JJJ, JoeJoye aqui mais uma vez e sim, voltei depois do tempinho Pra mostrar esse vídeo, começar uma nova série Uma pequena sagazinha de transformação de duas guitarras em uma Vamos dar uma canibalizada aqui nessas duas guitarras, que eu vou mostrar já já E vou transformar em uma E aí estão as duas guitarras Bom, não faz muito sentido pra mim ter duas Stratocaster vermelhas basicamente iguais Isso aqui, deixa eu explicar a história aqui Isso aqui tinha sobrado, eu tentei vender, não consegui O braço também, ninguém quis E aí eu comecei a desmontar, tá tudo desmontado aqui Tá só encaixado, só pra vocês verem que são duas Stratos Basicamente com a mesma configuração E basicamente a mesma cor Então tem muito sentido eu ter, eu tô me livrando de coisas aqui Então é o seguinte, eu desmontei e tava tentando vender, não consegui Aí eu pensei, ah deixa eu montar de volta aqui só pra ver como é que fica Tava até que fica bonita, né? Quer dizer, eu tinha começado a montar, a remontar Só que parei Parei por isso, né? Porque eu não... Eu não quero duas iguais Não preciso de duas Stratocaster basicamente iguais Então eu parei e pensei o seguinte Pô, mas por que que eu não... Já que eu tenho duas basicamente parecidas, iguais, muito parecidas e tal Por que que eu não junto as duas e faço uma só melhor? Com as melhores partes, as melhores peças das duas Porque nesse caso específico, realmente É esse corpo é melhor do que esse E esse braço é melhor do que esse Isso tudo na minha opinião, tá gente? Enfim, é a minha opinião que conta que as guitarras são minhas aqui, né? Eu e o que tô fazendo, é pra mim mesmo Então a minha opinião é essa Esse corpo é melhor, aquele braço é melhor Bom, então O que que a gente vai fazer? Ah, troca, né? Pega esse braço e bota aqui Pega esse braço e bota aqui Aí o que sobrar a gente vende e tal E fica com uma só guitarra das duas Mas com as melhores partes Essa é a ideia básica do projeto Mas não vai ser tão fácil assim Como vocês podem estar pensando Talvez Ah, pega um braço de uma Coloca na outra Troca O que sobrar Faz não sei o que Joga fora, vende Já vou falar o que que eu vou fazer com o que vai sobrar, tá? Calma aí Mas não vai ser tão fácil não Vai ser um negócio um pouco difícil Primeiro envolve um pouco uma questão Sentimental, emocional Porque uma dessas guitarras é A guitarra mais antiga que eu tenho É... Dá uma olhada aí Essa guitarra aqui, pra mim Tem um certo valor sentimental Porque é a minha guitarra mais antiga Essa guitarra aqui é de 1987 Eu já mostrei ela no canal algumas vezes Só que é o seguinte Ela não é exatamente... Ela é a guitarra mais antiga que eu ainda tenho Mas na realidade ela é a quinta guitarra que eu tive As outras quatro eu já não tenho mais Minha primeira foi uma Fint Telecaster A minha segunda foi uma Janine SG A minha terceira foi uma Janine Diamond E a minha quarta foi uma Eco X27 Uma guitarra italiana Meio que de principiante Então essa aqui é a quinta guitarra que eu tenho Que eu tive, né? Que eu comprei Então sim Não é exatamente tão histórico assim Tão memorável Se fosse a primeira Mas é a quinta E é isso, né? Bom, mas não tem problema Porque na verdade como eu falei Não é a minha primeira guitarra Se fosse a minha primeira eu não faria Mas é a quinta Então... Enfim Mas tem uma dificuldade Que vai acontecer aí Tem uma grande dificuldade Dá uma olhada Bom, e qual é a grande dificuldade aqui? A grande dificuldade é o seguinte Algumas pessoas podem estar pensando Ah, é só trocar o braço e tal Só tirar de uma e botar na outra Bom, vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Qual é o problema aqui Vamos lá Primeiro problema Isso aqui Esse buraco Tem cinquenta e sete milímetros E esse braço aqui Tem cinquenta e cinco Então ele vai ficar Meio sambando aqui Assim Tem problema Se eu simplesmente colocar aqui E deixar um milímetro de cada lado? Não Problema não tem Se ficar bem preso e tal Não é tão problemático isso aí não Só que fica feio, né? Aí eu vou tentar Colocar um calçozinho aqui De um milímetro aqui Um milímetro aqui Então cinquenta e cinco Mais um, mais um Vai dar os cinquenta e sete Aqui Já aqui Fica um pouco mais complicado Porque esse aqui não entra Porque esse aqui é cinquenta e sete E esse aqui é cinquenta e cinco Buraco Então Aí tem que Teria que cavar aqui, né? Quem for ficar com isso aqui Aí a gente vai ver em outros vídeos, tá? Vai ter que dar uma cavucada aqui Ou Reduzir um pouco Que eu não aconselho Reduzir o braço Mas o melhor é É dar uma comidinha aqui No corpo mesmo É desafiador aqui um pouquinho, né? Pra quem estiver gostando De desafios luteirísticos É interessante Tem outro problema Não é só isso não Não é só isso não É... Vamos lá Aqui é um buraco Feito pra extrato E esse aqui Olha só esse braço aqui É uma terminação de telecaster Reta Basicamente reta Só com chanfrinho aqui O braço de extrato normal Ele é Mais abaulado aqui Curiosamente Esse aqui é a mesma coisa Porque esse braço aqui Veio daquela Tajima TW61 Então ele é reto aqui também Ele não é um braço de stratocaster Embora o comprimento de escala Seja vinte e cinco e meia Polegadas Mas aqui o encaixe também Não é de extrato Ele é de tele Basicamente igual ao de tele Obviamente os furos aqui Tem que ser tapados E refurados De acordo com a furação do corpo Mesma coisa aqui Tapar furo E Refurar De acordo com Os buracos do corpo Mais um desafiozinho E finalmente O que talvez seja o mais complicado De tudo Que é o seguinte Esse braço aqui Embora ele pareça ser um braço De extrato normal Só com esse detalhe Só com esse detalhe aqui Que acaba em telecaster Acaba no modo telecaster Mas não é só isso não Tem mais um detalhezinho aqui Comprimento de escala desse braço Vinte e cinco polegadas E não vinte e cinco e meia Como é o padrão Desse aqui Que é o padrão extrato normal Extrato e tele Esse aqui Que veio da TW61 Da Tajima Aqui né TW é o meia um Aqui ó Ele é vinte e cinco e meia Polegadas Comprimento Básico De padrão De extrato caster Esse aqui é vinte e cinco O que que isso representa? Bom Representa o seguinte Quando a gente coloca Um braço Com uma escala menor Numa guitarra Que está programada Para uma escala um pouco maior Você tem que Chegar esse braço Um pouco mais para dentro Ou Chegar a ponte Um pouco mais para cá Tá? Porque o comprimento de escala É menor Aqui Como essa guitarra Estava planejada Para esse braço É o contrário Ou você chega a ponte Mais para cá Ou você chega o braço Mais para cá Ou As duas coisas né Chega um pouquinho o braço para lá Um pouquinho a ponte para cá Chega um pouquinho o braço Para dentro Chega um pouquinho a ponte para dentro De qualquer forma O que você tem que fazer O que a gente tem que fazer Numa coisa como essa Quando muda o comprimento de escala É isso Tá? Se a escala que você vai botar É mais curta do que era Você tem que Encurtar a distância aqui Entre ponte e braço Se a escala que tinha nesse corpo Era menor E você colocou uma escala maior Você tem que afastar O braço para lá Ou a ponte E ou a ponte Para cá Bom É isso O desafio Os desafios São esses Tá? Então os braços São ligeiramente Não adequados Para os respectivos corpos Que eu estou trocando Beleza? Eu vou ficar com essa Né? Isso aqui vai sobrar Mas eu ainda estou Na verdade não vai sobrar tudo Eu ainda estou vendo aqui Quais são as melhores peças Porque eu vou fazer Uma guitarra Com as melhores peças Né? O melhor braço No melhor corpo Com As melhores ferragens Com a melhor captação O que eu tiver de melhorzinho aqui Eu vou botar Nessa daqui E o que sobrar Eu vou anunciar Nos próximos vídeos aí É, não vai ser muito fácil não Né? Mas tudo bem Dá pra fazer Dá pra fazer Agora o que eu vou fazer Com o que vai sobrar As peças Que eu não vou usar No projeto Bom, é o seguinte Cara As peças que eu não vou usar No projeto Eu vou Vender Por um preço Absolutamente ridículo Eu estou precisando Já falei isso Né? Algumas vezes Estou precisando me livrar De coisas aqui É, então eu vou Vender por um preço Absurdamente ridículo O braço E o corpo Que vão sobrar Tá? Então aguardem aí No próximo vídeo Eu vou Primeiro eu vou Ver, né? Tudo que vai sobrar E tal E daí eu Eu anuncio O preço aí Pra quem quiser Fiquem ligados Né? Esse é só o comecinho Da saga Mas Ao longo dela A gente vai Falando mais coisas Vou mostrando As dificuldades E as dificuldades Pra quem também For ficar com O que vai sobrar Porque são Mais ou menos As mesmas dificuldades Beleza? É isso por enquanto Só o comecinho Do projeto Até a próxima Aquele abraço O que vai sobrar